E agora, nesse espaço que está de roxo, nessas duas imagens. Esse espaço pintado de roxo é o mais desafiador e o que mais traz problema se você está nesse espaço. Que espaço é esse? É aquela depressão agora, são pessoas que têm depressão que começam a misturar o polo de cima. São pessoas que começam a ter depressão agitada. Olha como estamos andando, olha como a gente está andando. Não é mais a mesma coisa. Eu já não posso olhar para isso aqui e falar, ah, isso aí eu estou antidepressivo, está tranquilo. Calma, porque aqui tem algo diferente. Aqui eu já vou ter que começar a pesquisar a presença de bipolaridade. Por quê? Porque, de repente, eu pego uma pessoa com depressão que está na minha frente e ela me conta que o pensamento dela acelera, que ela fica agitada. Não só isso, mas ela me conta que o pensamento acelera e ela me conta que, mesmo deprimida, a mente liga durante a noite. Ela inverte o ritmo circadiano. De manhã, ela está bem, mole, sem energia, pior. A tarde está mais ou menos. A noite, ela começa a acelerar ou até se sentir bem. E, de madrugada, a mente está extremamente ativa. O pensamento está correndo na cabeça e ela não dorme bem. Peraí, algo mudou. Antes, a depressão era toda para baixo. Agora, essa depressão agitou. Ela está para baixo e para cima tudo ao mesmo tempo. Agora, a pessoa não está lenta. Ela está tão agitada que ela chega a ter um desespero, uma aflição. Tem gente que chega a se machucar de tanto desespero, de tanta aflição, que fica nesse momento. E, em geral, está à noite, a agitação. Olha a inversão do ritmo circadiano que essa pessoa está tendo. Só que essa pessoa vai chegar no médico, ela vai falar que está sentindo o quê? Ela vai falar a palavra que ela conhece, a palavra que todo mundo entende, que é o qual. Qual que é a palavra que a pessoa descreve isso? A ansiedade, ela vai chegar para o médico dela, assim como várias pessoas que estão assistindo aqui, que estão comigo na live, já devem ter falado para o médico. Porque isso acontece demais com alguém que é bipolar. Acontece demais, que é o quê? Ter as duas coisas misturadas. A depressão não é pura. Bipolar pode ter depressão pura? Pode ter, mas a maioria dos bipolares vão fazer depressão agitada, que mistura. O humor está para baixo e, ao mesmo tempo, o pensamento acelera, fica inquieto, ou tem hipersexualidade. Peraí, tem algo diferente. A pessoa está deprimida e está com a libido alta? Como assim? Ela tem uma característica de depressão e, ao mesmo tempo, a característica do polo superior, de bipolaridade? Isso não é a mesma coisa. Só que eu vou analisar a vida dessa pessoa e ela nunca fez um episódio de mania. Então, não posso falar que ela é transtorno bipolar tipo 1. E ela nunca fez um episódio de hipomania. Aqui é que está o verdadeiro segredo. Aqui é que está o segredo. Nessa faixinha roxa, desse ponto A e B. Por que que aqui é o segredo? Olha só. Se eu pego alguém que tem transtorno bipolar tipo 2, a gente vai precisar saber disso aqui. Se eu pego alguém com transtorno bipolar tipo 2, ele vai passar, essa pessoa vai passar mais ou menos 50% do tempo dela normal. Então, ela vai estar 50% do tempo bem, tranquilo. 49% do tempo, ela vai estar deprimida. E 1% do tempo da vida dela, ela vai estar em hipomania. Porque para definir como bipolar tipo 2, vamos voltar aqui. Lá no vermelhinho, vocês viram que no vermelhinho está escrito bipolar tipo 2. Para eu definir a pessoa no bipolar tipo 2, eu preciso que ela tenha feito hipomania. Mas olha o outro dado. A pessoa só faz hipomania 1% da vida. Isso é uma sorte você encontrar alguém em hipomania. A pessoa só vai ficar em média, nem todos os bipolares são assim. Tem pessoas que fazem hipomania por décadas seguidas, né? Porém, em média, a bipolaridade é uma doença depressiva. A maior parte do tempo a pessoa está deprimida. Ela não está em mania, ela não está em hipomania, ela está em depressão. Bipolaridade é essencialmente depressão. Então, eu preciso saber diferenciar. Porque, olha só, se eu for esperar a pessoa fazer hipomania na minha frente, eu posso ficar tratando uma pessoa errada de depressão 20, 30 anos seguidos. E essa pessoa sofrendo. E pior que isso, o meu remédio atrapalhando a vida dela. Porque, olha o que acontece aqui. Colocamos, então, né? Vamos seguir o nosso espectro. Depressão unipolar, está claro, é um extremo. Extremamente magra, vamos supor. Depressão recorrente, a pessoa está magra, né? Mas olha o que aconteceu aqui. Depressão mista, que é chamada depressão agitada, depressão ansiosa. É uma depressão ou um episódio misto, né? É um tipo de depressão. E eu colocaria aqui um próximo passo. Depressão com características de bipolaridade. Com características sugestivas de bipolaridade. Um abraço. Um abraço.